A série do qual a gente vai falar hoje é uma série chamada Alice in Borderland. Acontece que essa é uma série japonesa que mistura dois gêneros que fazem grande sucesso na Netflix, que é o suspense e a ficção científica. Então se você tem interesse em saber a respeito desta nova série da Netflix, que é baseada no mangá, no HQ, se você tiver interesse em saber mais sobre esta série e também saber a nossa opinião sobre ela, fique com a gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também a gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Twitter e também está no Instagram. Se você puder e se você quiser, você pode seguir a gente lá. A trama desta série, na verdade, ela começa de uma forma bem simples, né? A gente é apresentado a um rapaz, um adolescente, que ele não tem a menor vontade de trabalhar, não tem a menor vontade de estudar, entretanto, ele é um cara muito inteligente, ele é quase um gênio. E isso faz com que ele tenha muita facilidade para as coisas que são objeto de interesse da vida dele, né? Como, por exemplo, videogames. Ele sabe resolver quebra-cabeças, ele sabe resolver problemas que são típicos de videogame, por exemplo. Então ele sempre se dá bem quando ele vai jogar alguma coisa. Acontece que um belo dia ele está passeando por Tóquio, uma série de situações acontecem, e ele e dois amigos dele acabam entrando dentro de um banheiro na estação de trem, numa estação de trem que tem lá. Quando eles saem dessa estação, o mundo é outro. Tóquio é outro lugar. Eles estão num futuro distópico, onde eles precisam lutar pela sobrevivência deles, e isso lembra muito coisas que acontecem em videogame, né? Tipo, eles precisam passar por essas provações, por esses obstáculos, e são coisas que são relacionadas àquela área de interesse desse rapaz, que é a área do videogame. Então a gente acompanha a evolução dessa nova realidade para os três, né? Assim como também eles precisam interagir com outros sobreviventes, entre aspas, deste mundo novo em que eles vivem agora. Como dá para perceber, né? Esta série, ela tem a questão do suspense, porque ela é bem violenta, é uma série que tem muito sangue, não abranda a violência, assim como também fala de futuros distópicos, fala de situações que podem ser refletidas, né? No nosso mundo atual, só que de uma forma um pouco mais exagerada. Eu não li a HQ na qual esta série se baseia, mas pelo que a gente pôde pesquisar na internet, é uma HQ bem conceituada. Não vou repetir o nome dela aqui, porque é um nome em japonês, eu vou passar vergonha, não quero passar esse tipo de mico hoje aqui, deixa para lá, também não vou falar o nome dos atores, porque quem conhece, quem acompanha o canal, sabe que a gente já passou muita vergonha aqui a esse respeito, a gente já passou muito mico tentando falar nomes estrangeiros e não dá certo. Então a gente vai abdicar disso, tá? Mas enfim, a série, ela é baseada nessa HQ, que é bastante conceituada, e ela é uma série que por si só, só pela sua temática, ela já prende bastante atenção. Logo no primeiro episódio, a gente já é fisgado a respeito disso, né? O roteiro é muito bem delineado para fazer com que no primeiro episódio, a gente já queira acompanhar até o fim, porque não perde tempo explicando muita coisa. Na verdade, esse tipo de série, quanto mais você explica, pior ela fica. Então, no caso desta série, é muito bom que eles evitem explicar as coisas. E para poder fazer uma série deste tipo, né, que fala sobre um cenário mais apocalíptico, vamos dizer assim, uma coisa diferente do que é a realidade, é preciso que tenha uma direção de arte muito boa. E nesse sentido, a série também acerta muito, porque a direção de arte é muito bem realizada, muito bem feita, consegue transformar Tóquio num lugar que parece um jogo de videogame, de fato. Então, é uma série que, visualmente, também enche bastante os olhos, e é uma coisa que a gente tem até gosto de acompanhar. Realmente muito legal para a gente ver o que acontece com todos esses personagens dentro desta estrutura que nos é mostrada pela direção de arte, pelos cenários, né, o design de cenários da série. Assim como também é preciso falar bem da fotografia da série, que também tem ali uma inventividade, né, para poder tratar dessa ação que a gente vê, né, e remete bastante a jogos de videogame. Essa série também tem algumas coisas muito interessantes na sua linguagem, né, na forma com que ela mostra as imagens para a gente. Tipo, a troca da Tóquio barulhenta, que a gente tanto conhece de filme, né, não sei se você já foi para Tóquio, eu não fui, pelo menos, mas de tanto a gente já vê em filme, série e tudo, ainda. Da gente ver, né, dos lugares você pensa, ah, uma metrópole sempre muito barulhenta, o tempo todo e tal, e aqui eles fazem essa troca para uma Tóquio quase silenciosa, uma Tóquio que parece realmente ter o perigo escondido em vários lugares, e é isso que faz também a série ter um toque mais profundo, né. A série, ela consegue fazer com que a gente se prenda a essa história por conta desses truquezinhos que fazem a gente ficar sempre imaginando, e se fosse com a gente, se de repente fosse eu no lugar desses personagens, o que aconteceria? Enfim, para não ficar, né, chovendo no molhado aqui, o que a gente pode dizer para você é que Alice in Borderland é uma série que você precisa assistir, é imperdível para quem gosta de suspense, para quem gosta de ação violenta, é muito bem filmada, inclusive, essas ações, né, essas batalhas e essas coisas que acontecem na série são muito bem filmadas também, não economiza na violência, para quem gosta de coisas assim é bom também, e também para quem gosta de ficção científica, para tentar se imaginar em situações adversas que seriam possíveis de acontecer no mundo real, para quem gosta desse tipo de coisa, a série também é uma boa pedida. Nós aqui do canal Cinco Tons recomendamos fortemente para você, mas, sempre tem o mas, mas vírgula, a série dá uma decaída no seu final, na tentativa de fazer uma segunda temporada, eles fazem um ganchinho sem vergonha ali, e isso acaba atrapalhando um pouquinho, para nós aqui do canal Cinco Tons, mesmo com tudo isso, é recomendável, é imperdível, você precisa assistir, mas é uma série quatro estrelas. Então, se você gosta desse tipo de série, por favor, vá lá, assista, e depois volte aqui para deixar a sua opinião também, a gente vai ter o maior prazer em recebê-la, tá? Por hoje é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no canal Cinco Tons. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.